Lançado em 2014, será que ainda vale a pena comprar o iPhone 6 Plus em 2023? Eu te conto mais detalhes, depois dovinho! Meus amigos, tudo bem-vindo com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, já deixa aquele like, se inscreva e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade de vocês nesse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Bom, no vídeo de hoje eu irei falar sobre o iPhone 6 Plus, um vídeo que vocês pediram muito aqui no canal, perguntando se ainda vale a pena comprar agora em 2023, principalmente se levarmos em consideração os aparelhos lançados aí depois desse dispositivo. Porque ele foi lançado em 2014, faz muito tempo, e hoje no mercado de usados você consegue encontrar ele para um preço bem chamativo, na faixa de R$400 a R$500. Mas aí fica aquela dúvida, mas vale a pena esse valor? Vale a pena eu tirar ali o meu dinheirinho R$400 suado para poder comprar esse carro? É isso que você vai saber agora nesse vídeo. Bom, esse é o iPhone 6 Plus. O iPhone foi lançado em 2014, que vocês perguntam muito se ainda vale a pena comprar agora esse ano. Ele conta aí com 158,1 milímetros de comprimento, com 77,8 milímetros de largura e 7,1 milímetros de espessura. Eu vou tirar ele da capinha para você poder ver melhor, ver como é que é aí o iPhone 6 Plus, que parece muito com o 6S Plus. Lembrando, é o 6 Plus o que eu estou com ele. Mas ó, é bem bonito, muito bonito mesmo, sem dúvida, bem elegante, que a Apple fez um belíssimo trabalho com esse dispositivo. O grande problema são as suas configurações. Ele conta aí com 1GB de memória RAM. Essa versão tem 16GB de armazenamento interno, processador 1.4 GHz, dual-core, chipset Apple A8. Você irá sim conseguir utilizar durante o seu dia a dia, mas com algumas dificuldades na hora de utilizar aí alguns aplicativos, como o Facebook, o Instagram e também jogar. Não vai rodar tão bem assim. Ele tem uma tela aí de 5.5 polegadas com resolução 1080x1920 pixels, que dá a densidade, precisamente, 401 ppi. É uma tela IPS LCD com 16 milhões de cores. No quesito câmeras, nós temos aqui uma câmera traseira de 8 megapixels com resolução 3.264x2448 pixels, que dá uma abertura de f2.2, tem estabilização ótica, alto-foco, foco por torque, flash, dual-LED, HDR, localização, detecção facial e a câmera frontal de 1.2 megapixels. É um aparelho, ó, você pode ver a questão da câmera em si, tirar aqui, ó, câmera frontal, opa, ó, já deu aí uma pequena travada no dispositivo. Pequeninho travado. Pronto. Você vê como ele, em alguns momentos, acaba travando. E justamente ao vivo e em cores, rapaz. Ao vivo e em cores, pra você poder aí observar. Ele consegue filmar em Full HD a 60fps, tem alto-focoagem em vídeo, tem estabilização de vídeo e a câmera frontal filme em 720 a 30fps. É um aparelho bem interessante pra você poder utilizar como dispositivo secundário. Mas não espere utilizar ele como principal. Você consegue, sim, no mercado, opções bem melhores que o iPhone 6 Plus, porque ele não atualiza e já faz um bom tempo que não recebe atualização aí do sistema. Então prejudica muito pra você poder utilizar durante o seu dia a dia. É, sim, um aparelho muito bonito, bem charmoso, mas tem esses problemas pra você poder utilizar. Se você encontra ele por menos de 300 reais, é, sim, uma boa opção. Mas, mais do que isso, você consegue, sim, no mercado, opções bem melhores. Com o próprio Galaxy S8, que no mercado de usados, custa na faixa de 400 a 500 reais. Que é um aparelho bem superior em relação ao iPhone 6 Plus. No quesito bateria, ele tem uma bateria de 2915 mAh, que é uma bateria que deixa muito a desejar. Você não irá conseguir utilizar aí durante o seu dia a dia com uma boa qualidade. Em pouco tempo, ela irá descarregar e você irá precisar justamente de uma powerbank ou colocar ele pra carregar pra voltar a utilizar esse dispositivo. Então eu não recomendo você comprar agora em 2023, só se ele estiver por menos de 300 reais. Aí sim, é um aparelho interessante pra ser aí como um secundário. Porque, mais do que isso, você encontra aparelhos da própria Samsung, aí que irá te oferecer desempenho bem melhor, como o caso do Galaxy S8, Galaxy S9, que você encontra na faixa de 400 a 600 reais. O meu S9, por exemplo, eu comprei por 500 reais. Um preço maravilhoso. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixe que like, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comenta aí o que você gostaria de saber sobre esse dispositivo. Irei trazer mais vídeos sobre ele aqui no canal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho